Ao vivo, pra você no Fox Sports. Danilo pelo meio, Verão partindo pro ataque, pra cima da marcação, levou na linha de fundo, no cruzamento perigoso, ela passa na cara do gol. Carrega, vai embora com o Verão, transando a jogada mais uma vez, a bola passa pela área, passa pelo goleiro Bagueira. Carrega, vai embora. O Palmeiras, o tiro direto pro gol, soltou ali uma... Verão recebeu, saiu da marcação, que jogada bonita, Patrick, e o desvio, saiu um escanteio para o típido, tentou o cruzamento, Patrick, dali ele bate pro gol... GOL! GOL! GOLAÇO! Patrick de Paula! Coroço, passou, pé direito, bateu pro gol! Coroço, Coroço, tem valência pelo meio, o passe é pra ele, a batida pro gol! Sai da direita! Pelo lado esquerdo, e menos pelo lado direito. Olha a chance, olha a chance, olha a chance! GOOOOOOOL! O do Palmeiras! E gol legal. Gol legal do típido do Palmeiras, olha aí a chance, Verão, pra trás, pra fazer! E gol! Gol! Do Palmeiras! William apareceu! Recebeu da marcação, 19. Olha aí, o Valência, o tiro pro gol, passa, raspando a trave! Acabou de entrar no jogo. Só duas vezes, né? Olha aí a bola pra dentro da área, e o tiro direto! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Verão! De novo, Verão! Verão! Abusam! Verão! Boteu na área, olha o gol! Pra fora! Perdeu! Gabriel Silva! Livre, livre! Contra-ataque do time do Palmeiras! Cinco na área, esperando o cruzamento! Sobrou! Tenta atirar, calcanhar, só vale gol bonito! Bola fora da área, ali o Gonçalves! Cangá, o zagueiro, bateu direto pro gol! Na trave! Palmeiras, Gabriel Menino, bola curta, Danilo por ali, bateu pro gol! A bola passa à esquerda e se perde a linha. Leve, envolvente, e por isso venceu. Olha o Gabriel Silva, botou no meio! Tá lá! Gol! Tchau, tchau.